E depois que ela te abraça, a gente cai dentro dela. Samuca contou uma história. Eu talvez tenha sido um pouco mal educado de uma vez que eu fui na casa de uma pessoa. Ah, mas o senhor é cantor. Então vai ter que cantar uma música. O Samuca contou aqui, quando ele esteve aqui no teu podcast. Ah, mas o senhor é cantor. Hoje eu vou ter que cantar uma música. E era uma senhora. E eu fui mal educado, eu sei que fui mal educado, mas não me aguentei. Eu disse, senhora, se eu fosse o Pelé, a senhora ia pedir para eu lhe dar um pontapé? Justamente. Se eu fosse o Mike Tyson, a senhora ia pedir para eu lhe dar um soco? Imagina só, João. Eu uso o livro. Pior que é verdade. A pessoa não se dá conta que cantar é o meu trabalho. É muito complicado isso. Isso é uma questão. Uma vez eu tive um problema num ambiente jurídico. Porque eu disse que essa incompreensão é uma questão cultural. Eu não chamei a pessoa de burra, embora ela seja burra. Mas eu não a chamei de burra. Eu só disse que ela não compreendia o valor da arte. Por falta de cultura artística. Justamente. O sujeito estudou, se tornou um grande profissional nesta área, naquela, naquele outro. Mas não tem cultura artística. Não compreende o valor da arte. Sim. Não compreende o valor da arte. Não compreende o valor da arte.